Olá, alunos trialho! Mais uma correção da prova 2024. Nós temos essa questão, né, que no meu ponto de vista foi a questão mais difícil da prova, tá? Totalmente livro do estáquio de Sene. Por isso que eu comentei com vocês, tem que prestar atenção nos gráficos, tem que prestar atenção nos detalhes do mapa. Essa questão dizia o pouco. De acordo com o gráfico abaixo, é correto afirmar que se trata da produção de... De cara, tenho certeza que muitos marcaram aí a questão do petróleo, pelo fato do primeiro gráfico mostrar o Rio de Janeiro. Só que se nós analisarmos, nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Espírito Santo, né? E o livro do estáquio de Sene, ele aborda dentro desse gráfico a produção de gás natural, tá? Professora, por que não é energia eólica, né? Lembrando, gente, que aqui nós não temos uma produção de energia eólica para esses estados. Lembrando que o maior produtor de energia eólica do Brasil nós temos nos estados da região Nordeste. Já o biodiesel, né? Biovida, diesel, principalmente da cana-de-açúcar, nós temos aqui na região centro-oeste do país. Petróleo, nós temos Rio de Janeiro, só que a produção de São Paulo, ela já não é, já não entra no livro do estáquio de Sene como a segunda, tá? Então, já eliminamos. Carvão mineral, nós sabemos que pelo fato do Brasil ser um país predominantemente tropical, nós temos abaixo do trópico de Capricórnio, ou seja, nas regiões sul do Brasil. E hoje, mais explorado esse carvão, no caso, no estado de Santa Catarina. Portanto, esta questão, ficamos com o gás natural. Tchau!